Estão encontrados os quatro finalistas da Final Four da Taça de Portugal Feminina. Madeira Sade, Sir 1º de Maio, Maia Stars e Colégio de Gaia completam o lote de equipas que estarão em Vila Pouca da Guiar a disputar a Taça à 19 e 20 de Maio. Os quartos de final começaram em Lisboa, no pavilhão Carlos Queiroz, com a assomada a receber o Madeira Sade, numa partida que foi equilibrada até aos 20 minutos de jogo. Mas a formação de Sandra Fernandes soube contornar as adversidades e sair para o descanso a vencer por 9-14. No segundo tempo, a turma de João Florencio não foi capaz de contrariar a liderança em Solar e acabou por sofrer uma derrota por 16-29. Mónica Soares voltou a ser a melhor marcadora com 11 golos no jogo que colocou o Madeira Sade na Final Four da Taça de Portugal. De seguida, foi dia de derby leiriense com a Juveliza a receber o Ciro 1º de Maio, numa partida bastante defensiva, onde as formações estiveram bastante equilibradas no primeiro tempo, com ligeira desvantagem para a turma de Marco Afra, que saiu para o intervalo a perder por 7-10. Mas na segunda parte, embora tenha conseguido igualar a partida, as pupilas de Paulo Félix voltaram a estar melhor ofensivamente e acabaram por conquistar um lugar na Final Four ao vencer por 12-17. Mais tarde, o Municipal da Maia deu lugar ao embate entre Maia Stars e CS Madeira, num jogo que a formação de José Carlos Ribas venceu por 29-19. Foi cedo na partida que a turma da casa se começou a impor e a demonstrar a sua vontade de chegar à Final Four, saindo para o intervalo a vencer por 17-9. No segundo tempo, soube consolidar esta liderança, a qual a turma de Marco Freitas não conseguiu desfazer, fechando as contas a 29-19. Maria Cerqueira esteve em grande no jogo que leva o Maia Stars à Final Four, com 9 golos marcados. No grande embate dos quartos de final, foi a vez de Alavarim Love Tiles entrar em campo para enfrentar o atual detentor da Taça de Portugal, o Colégio de Gaia, num jogo de grande equilíbrio, embora o resultado final fosse de 23-28. A formação de Carlos Neiva entrou melhor no jogo, mas a turma de Paula Marisa Castro soube contornar o resultado e passar para a liderança, que contou com bastantes alternâncias e com as gaianças a saírem para o descanso com 13-14 no placar. Na entrada dos 10 minutos finais, o Colégio de Gaia impôs-se definitivamente na partida e assegurou mais uma vez a presença na Final Four da Taça de Portugal. Assim, Madeira Sade, Ciro 1º de Maio, Maia Stars e Colégio de Gaia irão disputar a Final Four em Vila Pouca da Guiar nos dias 19 e 20 de Maio. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui.